Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecida e simplesmente como Larissa Manuela do mundo do Trap, tá ligado? E hoje estamos aqui pra trazer aquele videozão com vocês, com várias e várias informações, antenando vocês sobre tudo que acontece no mundo do Rap, do Trap e do Hip Hop. E hoje a gente tem notícias aí muito importantes, como por exemplo, Rich The Kid, Lil Pump, temos também Drake e Gana, tá ligado? Então, se você quer ficar ligado e antenado em tudo, assiste o vídeo completo, tá ligado? E mano, também não deixa de me acompanhar nas minhas redes sociais aqui do lado e também no nosso Instagram de Trap e também não deixa de se inscrever aqui no canal. E mano, não deixa de fortalecer também quem fortalece a gente, a blusa de hoje é da Primos, várias estampas fodas, se você quer pedir a sua, link na descrição, pede lá também, tá ligado? E vamos começar com o vídeo. A primeira coisa que eu venho pra trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje é referente ao nome de Gana, rapaziada. Muita gente tem me perguntado aqui e eu já vou logo avisando para vocês o porquê. Ah mano, você tá fazendo um vídeo um pouco mais extenso e tudo mais e por que isso? Traz vídeo separado, rapaziada. Infelizmente são muitas e muitas notícias e eu não consigo fazer vídeos pra soltar uma notícia de cada, tá ligado? Senão vai ficar uns 7 a 10 vídeos, vocês sabem que eu trago notícia pra caramba. E mano, eu quero antenar vocês sobre tudo que está acontecendo e acontece na cena também, rapaziada. Então, por mais que você clique no vídeo por causa de um ou outro artista, rapaziada, se você realmente gosta do contexto de hip hop e dos artistas que estão presentes neles, nada mais tem que fazer do que você assistir o vídeo completo, tá ligado? E se você quer me ajudar também, mano, a continuar produzindo esse tipo de coisa pra vocês aqui, vocês têm que me ajudar vendo o vídeo completo, rapaziada. Então, eu quero deixar explicado pra vocês que eu faço isso porque assim eu consigo trazer mais informações e agregar muito mais ao canal. É um padrão que, mano, quem não curtir, infelizmente vai ter que aprender a gostar porque ele vai ser imposto aqui no canal e os vídeos vão ficar extensos sim. E mano, se você quer ficar ligado em tudo, você vai ter que assistir os vídeos completos e antenar sobre tudo que está acontecendo na cena, tá ligado? Mas a primeira notícia é referente ao nome de Gana, rapaziada, como eu havia falado pra vocês. E dessa vez eu vim trazer a informação aqui de que simplesmente temos aí a ideia de que sua nova tracklist do seu álbum, tá ligado, foi liberada pra gente, rapaziada. Pra quem não sabe, o Gana tá pra soltar o seu novo álbum que leva o nome de Drip or Drown 2, tá ligado? Que já teve a versão 1 que foi lançada muito bem aceita e o Gana é um cara que tem conquistado um espaço muito grande. Ele veio revelar aí essa tracklist que tá passando pra você aí agora no qual a gente tem simplesmente várias e várias faixas aqui. A gente tem 16 e temos participações dentro do álbum muito interessantes e importantes como, por exemplo, Lil Baby, que é claro que tá aí aqui, não tem como negar, mas também temos o Young Thug que o Gana já fez participação, tá ligado? E também temos um aqui bem diferente que é o Playboy Carly, tá ligado? Enfim, rapaziada, um, mano, muito importante isso aqui, tá ligado? E pra quem não percebeu, no fundo temos o design de uma espécie de aquário. E algumas coisas estão sendo reveladas aí que o Gana deu uma festa em um aquário provavelmente pra gravação de alguma coisa, mas eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Mas, enfim, rapaziada, escutem bastante Gana, é um cara que, mano, eu gosto demais, tá ligado? E, mano, sério, vocês têm que escutar, a pegada do cara é de conquistar um espaço muito grande e relevante na cena e esse álbum dele provavelmente vai conquistar um espaço muito grande também. Não deixem de procurar mais sobre Gana. Venho trazer pra vocês também, rapaziada, notícias relacionadas ao nome de Rich The Kid, rapaziada. Sim, Rich The Kid só pra lançar o seu novo álbum aí que leva o nome de The World Is Yours, tá ligado? Dois, um já foi lançado, foi um dos seus grandes sucessos, assim, no ano de 2019. E de acordo com ele, esse próximo álbum dele vai conquistar patamares pra ser o melhor álbum do ano, assim, de 2019. Um dos melhores álbuns do ano. E, Tinder, você tá aí me tirando eu, né, mano? Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, temos simplesmente a ideia de que o Rich The Kid meio que soltou um bagulho pra gente um pouco diferente, tá ligado? Ele soltou aí um vídeo no qual ele está cantando a sua música Splashing, tá ligado? Que tem um beat sensacional que eu, inclusive, já reproduzi aqui. E, mano, se você não acompanha lá no Instagram, acompanha lá que eu mostro tudo pra vocês o que eu faço no meu dia a dia. E, mano, o Rich The Kid resolveu, dessa vez, compartilhar ele cantando a música Splashing juntamente com uma orquestra, rapaziada. Tipo assim, totalmente fora do contexto do que a gente tá acostumado a ver dentro de hip hop, principalmente do trap, tá ligado? Eu vou deixar passar pra vocês, mas, mano, particularmente eu achei que ficou muito da hora, ficou muito legal, muito foda. E, mano, eu gostei, tá ligado? Achei da hora demais a pegada como ficou o pessoal ali no violino ali fazendo o mesmo ritmo da parada. E, mano, quem sabe aí não seja uma ideia de mais músicas, assim, desse tipo. O Rich The Kid é um cara que sempre busca inovação, seja nos seus videoclipes, nos seus beats, ou até mesmo agora na parte como ele tá cantando as músicas. E eu vou deixar pra vocês aí, só pra vocês terem uma noção, assim, do que tá acontecendo. E agora eu venho trazer pra vocês uma notícia relacionada ao nome de Lil Pump, rapaziada. O que eu venho trazer pra vocês é o seguinte, e é uma notícia relacionada ao seu álbum que leva o nome de Harvard Dropout, tá ligado? É Harvard que fala, mas tem o E ali, se você não entendeu todo o contexto disso, eu posso fazer até um vídeo explicando, mas é porque não pode se chamar Harvard. Só isso que vocês têm que entender, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada, o que eu venho trazer pra vocês é que, novamente, o álbum foi vazado. Sim, o que que aconteceu? O álbum vai ser solto pra gente aí, oficialmente, no dia 22 do 3, tá ligado? Do 3, não, do 2. 22 do 2, que é o mês que a gente tá aí, porque eu tô em outra realidade, tá ligado? Mas, enfim, mano, o que que acontece, viado? O que que acontece? O álbum foi liberado nas plataformas digitais pra gente aí, por intermédio de algumas pessoas. Assim, é, como vocês sabem, isso aconteceu com 6ix9ine, Dummy Boy, foi vazado. E o álbum vazou por completo ainda, tá ligado? O Dummy Boy vazou direto. E o novo álbum do X também, que era o Skins, vazou também pra gente, tá ligado? E daí você me pergunta, nossa, mas ia vazar um outro álbum? Sim, mano, sempre vai vazar álbum. Você pode ter certeza disso, rapaziada. Por que que isso acontece? Basicamente, mano, porque a gente sempre vai ter ideia de que alguns produtores e coisas do tipo sempre recebem o álbum antes de todo mundo, pra ver como ficou ele num contexto geral, tá ligado? E isso pode ser, viu, que, vamos dizer assim, que pegado dos computadores e de onde eles estão ali localizados, tá ligado? Por hackers e esse tipo de coisa. Eu acredito nessa ideia do álbum do Lil Pump, que vazou sem querer. Provavelmente, alguém deixou um WhatsApp aí, alguma coisinha, alguém foi lá e fez e pegou os álbuns lá, porque onde eu vi, a princípio, o álbum estava no WhatsApp, tá ligado? As músicas, assim, já estavam no WhatsApp. Foi um print que eu vi. Mas eu também, depois, já consegui ver o álbum também, em arquivos e esse tipo de coisa. E, mano, ai, nossa, disponibiliza o link pra nós aí e tudo mais, rapaziada. Infelizmente, eu não posso fazer isso pra vocês. Da última vez que eu fiz isso aqui no canal, eu liberei pra vocês uma música do X que tinha vazado. E, mano, esse trem deu uma treta, tá ligado? Mas deu uma treta, assim, que eu falo, assim, treta. Então, infelizmente, eu até entendo o lado de quem não gosta que vaza esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, perde dinheiro, tá ligado? Os caras teve um gasto na produção do bagulho e tudo mais, então eu entendo totalmente e não vou passar o link pra vocês. Mas, mano, vocês sabem que é fácil arrumar o bagulho, tá ligado? Vocês sabem que é facinho vocês acharem. Seus amigos devem ter o bagulho e, mano, sempre vai ter alguém que tem o álbum aí pra liberar pra gente. Não tem como, rapaziada. Qualquer, joga no Google aí, mano. Tananã, tananã, download, zip. Vocês vão achar, velho. Não tem como negar, mas eu já tô explicando aqui pra vocês que eu não posso disponibilizar esse álbum pra vocês, tá ligado? E daí, mais uma questão que vai surgir aí. Ai, Marco, mas e aí? O que você achou do álbum e tudo mais? Tá interessante. Tá interessante. Eu vou mentir pra vocês. Eu não escutei ele todo. Escutei uma faixa só. Então, eu falei, mano, vou escutar. Quando eu fizer o react aqui no canal, você já sabe que vai sair. Então, abre o zóio aí no bagulho, tá ligado? Mas, enfim, vocês sabem que vazou. Mas, infelizmente, isso é um bagulho que não era pra ter acontecido, né, rapaziada? E agora temos uma notícia aqui relacionada ao nome de Drake, rapaziada. Mano, fica incrível como que as pessoas odeiam o Drake nesse canal, tá ligado? Eu faço um vídeo do Drake junto com o X. O menino vai dar uma treta. Vai dar uma treta braba, tá ligado? Mas, enfim, independente disso, eu tenho que falar do cara. O cara é foda, tá ligado? O cara faz música top pra caralho. E, mano, eu vim falar pra vocês aí que o Drake deu um spoiler de uma nova música dele que supostamente vazou entre aças pra gente, tá ligado? O que que aconteceu, mano? Basicamente, ele estava meio que uma boate e decidiu compartilhar a sua música ali pelo que parece, por intermédio do Bluetooth, tá ligado? Ah, vou soltar a música aqui. Tipo aquelas caixinhas da JBL, você põe a música, tá ligado? E daí ele pôs uma música nova dele que foi gravada. E, mano, eu não vou mentir pra vocês, não, hein? A pegada da música tá foda, tá? Aquelas músicas assim mais... Eu sei escutar com a morena, bate e passa, tá ligado? No bagulho. Então, mano, o Drake resolveu meio que compartilhar isso com a gente de uma forma indireta e as pessoas logo que viralizaram isso na internet. Drake é foda? É foda. Você gosta dele? Aí já é a sua opinião, rapaziada. Eu sei que vocês... Tem muita gente que gosta dele, mas, enfim, vocês têm que entender que o cara é foda. Eu vou deixar um pedacinho da música pra vocês e vocês dão uma olhadinha lá, tá ligado? Mas, mano, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse bagulho aí, tá ligado? Simplesmente terem vazado o álbum Harvard Dropout do Lil Pump. Você acha isso certo, mano? De vazar o álbum antes da hora e tudo mais? Ou isso é errado? E pra quem fica compartilhando o link aí, você acha errado também? Ou não, mano? Já vazou, agora já era e tudo mais? Comenta aqui, mano. Eu quero saber de vocês, tá ligado? E se você aí já escutou um pedaço do álbum, o que você achou? E, mano, fica tranquilo que eu vou trazer o react. Mas fala aí também da questão do novo álbum do Gana, que vai sair pra gente aí com essas participações aí bem fodas. Também fala do Rich The Kid cantando essa música Splash de uma forma diferente e dessa nova música do Drake. Você gostou ou não gostou? Comenta aí pra nós. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se tu quiser me acompanhar, me seguir e saber tudo o que eu tô fazendo, e trazendo aqui pro canal. É só tu me seguir nelas. Mas se você quiser ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop, se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo. Então, até o próximo vídeo. Game, game.